Passando ao ponto 2, deixo uma palavra para todos os militantes que participaram, inclusivamente os que foram lá falar mal de mim. E eu devo dizer que não tenho ressentimentos, ao contrário do André Ventura, eu não vos vou chamar nem ratos, nem traidores, nem coisa nenhuma, apenas vos quero dizer que, em vez de me criticarem, tentem perceber o porquê que o tipo que melhor conhece o André Ventura o critica e vos alerta para aquilo que aí vem. Eu já demonstrei que não preciso de tacho, tinha um excelente ordenado na Assembleia da República, como sabem, era provavelmente a pessoa do partido que recebia mais. Recusei a proposta que o André Ventura me fez para integrar a lista de deputados e posso-vos dizer que, pelo resultado das eleições de janeiro, eu seria deputado nesta legislatura com a proposta que ele fez, mas eu tinha dito que só aceitaria um determinado lugar e eu não faço de leves, mantive as minhas ideias, meus princípios, como faço sempre e recusei. Mas posso-vos dizer que não fiquei de birra por não ser deputado, porque se tivesse aceita proposta seria deputado. Outra coisa que eu também nunca quis foi o lugar de André Ventura, ele sabia-o perfeitamente e eu disse-lhe várias vezes. Portanto, tentem perceber se eu critico, nem que seja por um bocadinho, se não haverá alguma razão que eu tenha. Eu sei que tenho razão, muitos de vocês, muitos dos que me criticaram no passado já me dão razão agora, muitos dos que me criticaram este fim de semana, no futuro, vão-me dar razão também e eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. O Partido vive destas lutas e destas intrigas. O próprio Presidente as incentiva, inclusivamente, porque é muito mais difícil que alguém o confronte se o Partido estiver sempre em convulsões e em guerras uns contra os outros. E depois ele utiliza estas mesmas guerras até para se vitimizar. Houve alguns ataques feios, demonstrativos sobretudo de falta de democracia interna, pelos ratos, com lua, traidores, tudo isso. Uma falta de democracia tremenda. Eu não imagino o António Costa a dizer ao Pedro Nuno Santos não concordas com o que eu digo, vai para o PSD. Não vejo o Rio, há uns meses atrás, ter dito ao Luís Montenegro, num congresso qualquer, perdeste, não concordas comigo, rua já, porta da rua e serventia da casa. Não vejo nada disto. E esta falta de cultura é incentivada pelo próprio Presidente, como eu disse. Em país nenhum do mundo eu vi um Presidente que os chamasse errados e traidores e que, inclusivamente, ameaçasse, expulsasse toda a gente. Eu acho que nem o próprio Mussolini faria melhor do que o André Ventura. Eu vou aguardar, obviamente, a atuação da Comissão de Ética e do Conselho de Justiçao. Sobre o Conselho de Justiçao, eu prefiro não perder tempo com isso porque não quer pôr ninguém a chorar. Falo apenas para os militantes, porque sei que entre os militantes, entre estas pessoas, há muita gente boa. Gente com boas intenções, bem intencionados, com uma vontade genuína de melhorar o país e, sobretudo, o futuro dos vossos filhos. Todos estes, infelizmente, vão perceber que este partido tem um único objetivo, que é ser um projeto de poder unipessoal, em que a ideologia não interessa, os valores não existem e vive-se fé diversa e parangunas. Para aqueles que me acusam de ser traidor, eu não vou entrar muito neste assunto porque vou explicá-lo na altura certa e no lugar certo, mas se alguém que traiu alguém não fui eu. O André Ventura andou há dois anos, andou dois anos pelo menos, a dar-me punhaladas nas costas, mas eu falarei sobre isto a seu tempo. Aos militantes sugiro apenas, como já disse, o seguinte. Pensem sozinhos, não pensem em grupo, porque há de haver bem um ministério qualquer do pensamento e alguém vos vai anunciar, mas pensem bem se acham normal um partido onde os presidentes dos órgãos ofendem gratuitamente pais de família, mães, pessoas, companheiros, pessoas inclusivamente que são provavelmente responsáveis por estas pessoas que criticam agora terem sequer um emprego neste momento porque não tinham antes. se acham normal um presidente do partido ameaça a expulsão de militantes porque não concordam, porque discordam, porque por isto ou por aquilo, porque são mais baixos, mais altos. Se acham normal uma situação destas? Se já viram isto, tem mais algum lado. E vamos escolher a Coreia do Norte da Equação. Eu deixo a questão. Imaginam o que será isto no poder do país? Imaginam o que será isto no poder de Portugal? Se não concordam com o grande irmão, vão-se embora, rua, convosco.